Estamos no AtivamenteCast. Aqui nós vamos falar sobre pessoas, sobre cérebro, sobre como a nossa mente funciona melhor e como nós podemos viver melhor no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que a gente seja mais feliz durante a nossa vida. Hoje estamos aqui com o Alexandre de Bem, um gaúcho de Porto Alegre. E nós vamos falar sobre várias coisas aqui, mas o Alexandre de Bem tem um livro, um best-seller, não é só um livro, é um best-seller. Eu estou aqui com a segunda edição. O título do livro é Vença, Uma Administração Feliz e Simplificada nas Empresas. Eu estou aqui com a segunda edição, mas eu já estou sabendo que tem uma terceira edição. E temos aqui na capa também o projeto De Bem TV, que nós também vamos falar aqui alguma coisa. Então, Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje, para a gente conversar aqui. Eu sei, assim, algumas poucas coisas sobre você, mas hoje nós vamos explorar um pouco mais você. Sei que você é administrador de empresa, já trabalhou na Jovem Pan, na TV Bandeirante, eu acho, e tem especialização em marketing e hoje se dedica a De Bem TV. Mas eu vou deixar para esse gaúcho se apresentar, para que a gente consiga ver um pouquinho do sotaque gaúcho, que a gente está com saudade aqui de Santa Catarina. Ele mora em Porto Alegre, é uma cidade que eu morei há algum tempo. Então, eu gostaria que o De Bem falasse alguma coisa sobre ele nesse momento. Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe quando o pessoal está assistindo. Adore, muito obrigado pelo convite. Um abraço aí para o Elivelto também, que é o anjo da guarda, que faz todo esse trabalho aí de produção, podcast. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Realmente, sou o Alexandre De Bem, há 60 anos aqui em Porto Alegre, então, nasci e me criei em Porto Alegre, fiz administração de empresas, foi muito importante. Mais importante ainda, pós-graduação em marketing, porque a minha mãe disse, sabe, filho, eu vejo que você está melhorando depois que você fez esse negócio do marketing, você não sabe pronunciar direito, sabe, porque é aquela gringa de nascida em casca, e também muito a formação do pai, o pai sempre foi um caixeiro viajante, aquele vendedor para o interior do estado, com uma técnica muito simples, ele fugia da concorrência de preço, então, aqui em Porto Alegre, ele se matava vendendo material de escritório, ele sempre trabalhou com material de escritório, ele foi trabalhar no interior, onde a margem era melhor, e tinha um relacionamento humano, ou seja, podia conversar com o teu cliente, 10, 15 minutos. Então, foi essa a minha base, do administrador Alexandre DeBem, que entrou no mercado, criei a DeBem Informática, no início, 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 nos primórdios que o computador entrou no Brasil, então, isso não foi, o cara foi um visionário, nada disso, por acaso, eu estava ali em 84, 85, 86, quando o computador começou a entrar no Brasil, caríssimo, 6 mil dólares, tá? Então, era um produto caro para as empresas, eu vi um cliente, me falou isso, eu não sei se eu compro para a minha empresa um carro novo, imagina, um carro novo, ou dois computadores, que eu preciso de um computador para mim, e um para o pessoal da contabilidade. Então, resumindo, esse é o Alexandre, ele pegou esse primórdio, nós entramos nessa época vendendo para as empresas, a DeBem Informática, nós ficamos 35 anos com essa rede de lojas, a rede atual apareceu depois que o computador começou a entrar nas casas. Ah, tu começou, tu viu o computador e fez uma loja de computador? Do dia seguinte, a DeBem só vendeu acessórios, em 35 anos, nunca vendeu um computador, só o dia seguinte, por quê? Porque o computador dava prejuízo. Vou finalizar dizendo, a Itautec, cito as marcas, que é respeito, a Itautec, com toda a base do Itaú, terminou com a empresa de fabricação de computadores, a CID, com todo o dinheiro do Bradesco, encerrou também. Então, se esses grandes não ganham, não vai ser o pequeno, o regional, o de nicho, que vai conseguir alguma coisa. Então, sendo claro, agora o acessório tinha uma margem e sempre teve uma margem muito boa. Então, por 35 anos, nós ganhamos dinheiro, tivemos resultado nesse mercado. A pergunta que todo mundo faz, e eu acho que vai chegar nesse ponto antes de a gente entrar no livro, Arnônio, é o seguinte, quem tirou esse mercado do mouse e teclado, web, cartucho, papel, tudo o que, no dia a dia do computador, que é o que a gente vendia o dia seguinte, para comprar o computador, depois que estava estabilizador, quem é que tirou esse cara aqui? Então, foi o celular, com a praticidade do celular, ele terminou com esse mercado. Demorei 4 anos, eu trabalhei 35 anos junto com a esposa, e esse é o próximo livro, que talvez eu não consiga fazer, mas é como misturar casamento, já vai a expectativa do Bença 2, casamento com empresa, funcionou 35 anos, continuamos casados, e tem isso que é o bacana, quer dizer, você tem que mostrar para as pessoas que dá para ser feliz no casamento, apesar de 60% hoje dos lares brasileiros, praticamente não tem o pai mais, é a mãe em carreira solo, tocando os filhos, então, a união hoje, esse exemplo é muito forte, muito importante a gente mostrar isso, do casamento, o empresário, a oportunidade de mercado que nós tivemos, tudo isso misturado, tinha tudo até para dar errado, porque era uma tecnologia nova que a gente não conhecia, o computador podia não dar resultado, Steve Jobs foi expulso da sua empresa, e tanto bem como... E aí nós fizemos o quê? Rotina, rotina. Nós ficamos 35 anos praticamente com as mesmas lojas, nos mesmos lugares. É isso. Então, a tua experiência, pelo que eu entendi, assim, tu teve esses 35 anos e mais, até como uma experiência em administrar um negócio novo, que na época era negócio novo. Novo. Arnudo, eu te confirmo isso, além de novo, era novo para nós o varejo de informática em 86, 87, 88, início dos anos 90 ali, praticamente ninguém tinha trabalhado com o varejo de informática. Nós fomos para os shoppings, então nós ficamos aqui em Guatenim, Praia de Bela, são shoppings, tu conhece? Shoppings grandes em Porto Alegre. que eles já têm 40 anos de mercado, Rua da Praia Shopping, Galeria Malcom, Novo Shopping, Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, que tem 50 quilômetros de Porto Alegre, para quem não tem noção, aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim. E mais a matriz que tinha mil metros quadrados aqui na entrada da capital, tá? Então, nós montamos tudo isso acreditando que essa tecnologia duraria pelo menos uns 10 anos, porque quando tu bota a loja em shopping, tu é a garantia. Então, a gente tinha uma casa, o casal aqui, Alexandre e Maria Elisa, botavam a casa de garantia. Tá certo. Mas me diz... Então, esse é o resumo. Tá, mas me diz o seguinte, Alexandre, Alexandre de bem. Isso. De bem com a vida, né, Alexandre? Graças. Pelo que a gente vê. Como que esse administrador aí que a gente conheceu só um pouquinho agora se transformou num escritor de sucesso, né? Porque eu não sei, eu não sei bem a estatística, mas para você chegar na segunda edição de um livro já não é tão fácil aqui no Brasil, né? E para você chegar na terceira é bem mais difícil. Então, como é que esse administrador de repente se transformou num escritor de sucesso, num escritor desse best-seller que é o vença, né? Como é que as coisas... Como é que tu de repente vai dizer, não, para aí, eu vou fazer um livro que... Por quê? Arnone, amigos e amigas que estamos acompanhando é teimosia. Teimosia. É impressionante. Não tem outro jeito. A minha estratégia deu errado, errei a estratégia e ao mesmo tempo acertei. explico, tá? Eu queria fazer um livro para atingir todo o pessoal da empresa, tá? Então, eu disse, eu vou fazer um livro com... Porque já vinha dos comentários lá da Jovem Pan e da Rádio Pan News, que eu fazia os comentários, hoje está disponível o espaço, realmente a falta de tempo para fazer novos textos. Esses comentários, eu vi que tinham muito resultado no rádio, porque eles eram rápidos. o rádio, ele te acompanha no dia a dia, tu tá, né? Andando, dirigindo, caminhando, tá com os folhos. Então, eu disse, eu quero fazer um livro que também tem essa ideia. Então, como lidar com o seu dinheiro para curto prazo, para grandes emergências e depois parar de trabalhar sem ganhar na loteria? Como é que eu faço isso em uma página? Eu fiz, tá? Sim. Isso já foi dito por outros, só que em 30, 40 páginas. Então, eu procurei fazer isso numa página só. Todos os textos começam e terminam numa página. Eu achei, isso é o que eu vou conseguir dentro das empresas. A minha ideia, meu foco sempre foi o mundo empresarial para os funcionários, os colaboradores. O que aconteceu? Ele caiu no gosto da parte de cima das empresas. Normalmente, a administração fica na parte alta da indústria, na parte de cima. No segundo andar, terceiro andar, lá em cima. É, esse. Então, o último andar adorou o livro e começou a presentear para a equipe. Então, o resultado foi maior do que eu imaginava por isso, tá? Então, essa linguagem rápida de uma página, eu tenho uma mensagem. Na próxima página, eu tenho três frases de pessoas que nunca escreveram nada. Nada, 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 nada. Com exceção do nosso amigo Getúlio Barnaschi, que já tem livro e texto, tá? Praticamente, as pessoas nunca escreveram. Eu peguei o pessoal da imprensa, peguei as tias que criaram os meus filhos, entendeu? O cara do... Ardônio, eu vou dizer uma. Tem o Luciano Flores, é um barbeiro que eu corto de cabelo há mais de 20 anos. Ele tem uma frase no livro, essa eu posso abrir para vocês terem uma ideia. Ele dá garantia no corte de cabelo. Garantia do corte de cabelo. Não se esquece da garantia, é. 30 dias de garantia. Passou 30 dias, vai ter que pagar de novo. Tá certo. Aí eu perguntei para ele, ele disse, cara, mas quantos... Ele já está há 35 anos na Avenida São Pedro com a Pernambuco. Você deve conhecer, é uma parte grande aqui na entrada de Porto Alegre. Ele está há 35 anos com o salão ali. E o Luciano disse, nunca me pediram a garantia, mas eu agrado meus clientes dando uma garantia, já que como da garantia do produto. Essa é uma boa história. É. Ele já vendeu mais de 30 livros só para o pessoal que vai cortar o cabelo e diz, cara, eu estou nesse livro. Isso aqui está no Brasil inteiro. Eu já estou em todas as capitais com essa frase. Entendeu? Então, essa alegria de reunir gente no livro e essa multiplicação. Quer dizer, todo mundo tem frase, acabou divulgando, comprando ou não, não há intenção da pessoa que tem frase. Não era que virar pedido, mas sim que ele multiplicasse aquela frase importante na vida dele. É. Tem coisa maravilhosa. Então, aí o administrador chegou nesse ponto. Ele fez uma estratégia de um livro para os colaboradores, acabou agradando a administração e aí ampliou o mercado. Terceira edição, agora em junho. Bacana. Então, me explica um pouquinho esse subtítulo aqui, né? Uma administração feliz e simplificada nas empresas. isso é só para a pequena empresa ou é para a média e para a grande? Olha como é engraçado. Na segunda-feira, depois das eleições, e o tema das eleições, eu não vou entrar em política, em hipótese alguma, mas o tema das eleições era a picanha ajudou na campanha, aquela coisa. O primo-mítico de Lucas do Rio Verde botou um pedido muito bom de livros, porque o presidente da empresa recebeu o livro com uma dedicatória, ficou impressionado, leu o livro e rapidamente, na semana, porque de página em página, rapidamente ele pegou o gosto e terminou o livro e adotou o livro para a sua equipe. Então, é isso que me deixou feliz. Quer dizer, o que é isso? Ele viu que era uma administração feliz, porque ali eu não trago problemas, eu trago ali a ideia. como eu resolvi, tudo que tem dentro do VENSA, hoje, é sobrevivência. Entendeu? Eu vivi aquilo, eu não estou teorizando, segundo uma nova linha de pensamento nos Estados Unidos, não, não, não. Não, esse eu vivi aqui, no Iguatemi, no Praia de Belas, nos shoppings aqui no Rio Grande do Sul, ou recebendo fornecedores, então tem um texto, por exemplo, que é comprar bem. Isso eu adoro de cabeça para todo mundo. Eu botei em uma página uma ideia de como comprar o PEN. Sim. É essa a ideia. Quer dizer, na verdade, é porque hoje administrar uma empresa é uma coisa complexa, mas tu procurou, digamos, simplificar essa ideia complexa. É isso? Isso. Mas explico como o funcionário ganha pouco e custa caro para a empresa, porque tem uma carga tributária grande, mas eu faço isso numa matemática bem simples. bem simples. É a pessoa lê e entende, não precisa de calculadora nada. Sim. Em uma página. É bacana. Então, quer dizer, é uma coisa muito... E é a tua experiência, não é a tua... Não é... Quer dizer, você deve ter lido muitos livros. Li. É. Mas, digamos, você coloca nesse livro, digamos assim, me explica se eu entendi, né, que a mensagem central do livro é essa, digamos, simplificar uma experiência administrativa e dar isso para que as outras, os outros administradores conheçam e transfiram para os seus funcionários. Mais ou menos isso? O Arnaldo, tu mentalizou tanto. E aí, por isso que isso aqui também é um sucesso. Olha que eu botei na contracapa que é muito importante, tá? Eu queria que as pessoas captassem, exatamente essa ideia que captou. Busco com o livro simplificar a administração, as finanças pessoais, opa, dinheiro me preocupa muito, todo mundo está preocupado, né, do presidente da empresa até a senhora do cafezinho. Então, as finanças pessoais e as relações humanas conquitadas de felicidade. Esse é o resumo do Bença. Que bacana, muito bacana. É, que relações humanas sempre fica aquele, aquela ideia de conflito nas empresas. O RH vive hoje estressado, eles ficam mais brancos do que eu, tá? Mas não, não, eu tentei trazer isso de uma maneira bem, como, como não misturar o CPF na empresa? Tá certo. Em uma página. As pessoas se incomogam por me emprestar o CPF, que é aquele compra no meu nome, isso, todas as empresas já tiveram problemas, tá? E a nossa, nós tivemos também. bem? Então, isso, eu botei essa vida real dentro do Bença. Tá. Deixa eu, depois eu vou voltar para o livro um pouquinho, mas tem uma frase que eu li no teu livro, que sai um pouquinho do livro em si, do Bença, da administração, que parece que foi a tua mãe, tu já referiu a tua mãe, mas parece que foi a tua mãe, novamente, que perguntou para ti que você estava trabalhando no banco, acho que banco de Boston, uma coisa assim, e aí, antes que ela perguntou para ti, gostaram de ti? E aí, assim, daí eu fiquei pensando, porque você mostrou o livro ali que eu escrevi, que eu ative a sua mente, né? E isso vai diretamente, digamos, na mente da tua mãe, né? A primeira preocupação da tua mãe foi o seguinte, pô, será que eles gostaram do meu filho, né? E como é que vai, isso te marcou muito? Isso mudou alguma coisa na tua mente? ou não? Ornani, isso é sentimental, inclusive, foi, eu tenho a imagem hoje, na época a gente morava no Sarandi, para o pessoal entender, o Sarandi é a saída de Porto Alegre, região BC, C, de classe média baixa, tá? Que a família sempre foi humilde, mas nunca faltou nada, e a mãe, naquele dia que eu trabalhei no banco, do banco eu saí e fui para a PUC, estava começando a administração de empresa, na PUC, cheguei em casa aquele 15 para meia-noite, meia-noite, sempre a mãe esperava com aquele café com leite, né? Aquela mega xícara de café com leite, e um super torradão, porque tu sabe que um cara de 18, 19 anos, vem com aquela fome absurda, não comia na PUC, porque não adianta, você não tem mais 20 reais por dia para isso, naquela época, fazer um lanche na PUC, então deixava para fazer em casa, a mãe estava esperando com tudo aquilo, e naquela inteligência emocional maravilhosa, sem ter lido nada, elas só perguntaram, gostaram de ti, o que significa foram com a tua cara, meu filho? Se eles foram com a tua cara, tu tem chance de continuar, agora se não vão, entendeu? Tu é arrogante, chato, acha que sabe muito, aquelas coisas que a gente, né? Ah, mas eu sou administrador, estou fazendo administração, meio metidinho, o que acontece? Em 15 dias, tu está fritado dentro da empresa, eu gosto de falar essa linguagem simples, porque é isso que a gente falava para todo mundo trabalhar com a gente, cara, o cliente gosta da gente quando tu presta atenção, vira esse cabeção, começa a ouvir, né? Para que que a gente vai ficando com o tempo curvadinho? De prestar atenção nas pessoas. Então foi isso que a mãe traduziu, até hoje eu não tenho a resposta completa de tão profundo, e hoje a mãe não consegue me traduzir isso, porque ela está há 4 anos já com Alzheimer, a gente visita, abraça, mas tu não tem mais aquela mente privilegiada que se tinha naquela época quando eu tinha 18 anos. Então isso tinha que abrir o livro, era muito importante. É, então ela, mesmo sem conhecer, digamos, relacionamento social, né, que é uma coisa que faz diferença, né, no teu trabalho, ela te deu essa dica, né, mas e aí, gostaram da tua cara? Era só o que importava na cabeça dela com a experiência de seres humanos, filhos, vizinhos, histórias dos vizinhos, porque mesmo a dona de casa, eu fui criado ali, eu sou de 63, então eu fui criado nos anos 70, 80, quase todas as mães aqui em Porto Alegre não trabalhavam, eventualmente funcionária pública, professora, aquelas famílias, 3, 4, 5 filhos, com uma mãe dentro de casa, então a gente sugava a mãe ao máximo, e ela tinha essa vivência das vizinhas, do grupo, da visita ao colégio, quando conversava com outras mães, ela tinha essa sensibilidade que ela tinha muito medo que eu não tivesse, e até hoje eu tenho esse cuidado, de primeiro agradar no ambiente, não ser o engraçadinho, mas a pessoa que agrada, para as pessoas continuarem querendo conviver contigo. É, tem o Daniel Goleman, que fala, o terceiro livro dele é sobre inteligência social, ele diz que não adianta você ter um QI muito elevado, controlar as suas emoções, mas sem suportar. É, é. Entendeu? Arnone, então vou dar uma pinceladinha nessa tua área, eu lembro de uma pesquisa, isso acho que fazia parte ainda no pós de marketing, que eles pegaram as maiores notas do vestibular dos Estados Unidos, onde tem essas pesquisas, infelizmente, eles não têm todas aqui, tá, e eles entrevistaram depois de 30 anos, onde está o Arnone, que foi o primeiro lugar em medicina, aqui na USP, fazendo uma teoria aqui, tá, e aí, eles foram atrás e descobriram que o Arnone estava morando na beira de um rio, pescando, fazendo as suas coisas à distância, e não conseguia conviver com ninguém. Então, na verdade, esse Arnone, que eu estou inventando, ele não conseguia conviver com a ignorância dos outros, ou a limitação, né, ou mental, ou intelectual, ou até de estudo das pessoas, ele queria o mesmo nível dele, a ponto de que, e foi engraçado que de cinco que eles pesquisaram, dois tinham sido pessoas, assim, de uma vida bem mediana, comum, e três estavam realmente isolados, em lugares, assim, morando na praia, quase solitário. É, isso começa, assim, para divagar um pouquinho, divagar não, mas conversar um pouquinho sobre isso, isso começa lá na primeira infância, quando você vê, você ensina, né, uma criança a repartir as suas coisas, né, a se relacionar melhor com os coleguinhas, porque o cérebro, ele não, ele não nasce com o manual de instrução já pronto, né, você tem que ensinar ele, né, e é isso a gente vai aprendendo, então, isso é, hoje, eu acho que, como é que tem aquele, tem um pesquisador, que agora, Peter, não me lembro o nome dele, mas ele falou, como é que você é admitido pelas tuas condições, pelas tuas habilidades técnicas, e é demitido pela tua, pelo teu, a tua, o teu descontrole emocional, né, entendeu, você, você vai lá, mostra teu currículo, é ótimo, excelente, e de repente, você não sabe lidar com as pessoas, né, e aí você é admitido, bem, mas vamos continuar, DeBem, me diz uma coisa, esse, oportunidade de citar a dona Ibelize, tá, a dona Ibelize, bacana, DeBem, agora, assim, esse título, vença, né, é muito forte, né, é assim, você olha, vença, né, agora, aí, você me disse assim, ó, no início, né, que ele foi escrito pra, primeiro, pros colaboradores, né, os pessoal que trabalhava na empresa, mas chegou lá no último andar, nos administradores, você acredita que realmente, todas as pessoas, né, podem realmente vencer, esse livro, traz essa mensagem, que não só pros administradores, mas não só pra empresa, mas só, mas uma, uma pessoa, digamos, dentro do seu relacionamento pessoal, dentro do seu relacionamento profissional, ela tem condições de chegar onde ela quer? Hoje, no Brasil, estamos falando do Brasil, né? Arnalha, essa pergunta é demais, de um milhão de reais, mas eu vou tentar, é, porque, ou bença, tá? É, de novo, a humildade, aquilo que a mãe ensinou lá no início, sim, eu tinha um título que, é um bom título, mas grande demais pra livro, eu não quero criar unicórnios, o que que o mundo fala hoje, e agora os unicórnios estão caindo, pras pessoas que estão nos assistindo, unicórnio é aquela empresa que vale mais de um milhão, ou um bilhão de dólares. Sim. Então, eu crio com o Arnalha uma empresa de qualquer coisa, chat, de rapidez na internet, e aí a nossa empresa vai, vira escalável, e vira uma empresa de um bilhão, tá? Sim. Então, o sonho de todo mundo é virar um Neymar, eu quero ter um unicórnio, eu quero ter uma empresa de um bilhão. e eu quis realmente botar no vença, a ideia é o contrário, só que esse título, eu mudei de ideia assistindo vídeos, então o tio aqui, humildemente, tava assistindo vídeos de tudo que o mercado fala, hoje, o álbum no YouTube, bota ali, quero livros, né, ideias sobre livros, e uma menina, Wangler, eu não consigo memorizar o nome dela, é uma querida, hoje ela tá bem vista no, em toda a internet, falando sobre livros, mas ela não comenta o livro, ela fala sobre escrita e coisa assim, e ela disse uma coisa maravilhosa, então segue o agradecimento, título tem que ser um soco na cara, e aí eu parei e disse, vem cá, eu tô com um título que é uma missa, né? Eu não quero criar unicórnios, não tem nem capa suficiente pra botar tudo isso, né? Mas o nome do autor, disse que eu já não tinha ideia, não queria botar a foto na capa, mas eu disse, não cabe tudo isso, e aí disse, mas o que as pessoas querem hoje, né? Não, é a derrota, é vencer, então vença, claro, vai pesquisar, tem, por isso que eu botei, vença com Alexandre de Bem, né? Porque o vença, tem vença o medo de dirigir, vença diabetes, vença, né? Então, o vença que eu não conseguiria ter um registro próprio, então eu grudei, então não é nada de ego aqui, aqui. Vença com Alexandre de Bem. É, de conseguir SBM, pra as pessoas saberem, que é o nosso CNPJ do livro. Do livro. Então, o título é importante. Todos podem vencer, a sua segunda pergunta, de mais de um bilhão de reais? Não, não e não. Por quê? Porque, se eu sei da minha limitação, eu vou chegar até ali. O que é isso, né? Na minha humilde opinião, de vivência, de puxar, de trabalhar com muita gente em shopping, conversar com outros lojistas em shopping, varejo, é o seguinte, tem muita gente, nota 4 e 5, que tem que se adaptar. Aí começa uma coisa cultural, que nós precisamos, que não cabe num único podcast, que é o seguinte, tu tem que adaptar o teu consumo, a tua capacidade de ganhar 4 mil reais por mês. Entendeu? A tua bolinha não é maior do que 4 mil reais por mês. O mercado não te paga mais de 4 mil reais por mês. Não te paga mais de 8 mil reais por mês. Porque, muitas vezes, as pessoas já vêm com aquele sonho, né? Pô, meu cunhado está ganhando 10 mil, mas tu não sabe como é que teu cunhado está ganhando 10 mil. Que isso é muito... Eu tinha muitos problemas entre vendedores a vendedor. A mulher, ela tem uma ideia mais da família. Eu vou me aprofundar, que não vou cortar logo, logo. Mas, o que acontecia? A mulher tinha a ideia de colaborar com uma renda em casa. E o homem tinha que estar... O vendedor, nas nossas lojas, ele precisava ter um ganho acima da família dele. E não é. Entendeu? Hoje, o mercado paga muito bem quem vende. Vende sempre. Sim. Tá? Então, e varejo é um vendedor de espera, né? Eu não posso, no corredor do shopping, puxar a pessoa pelo pescoço. Vem cá, vem cá. Então, tu espera. Então, aquilo depende muito de movimento, trato. Então, a renda também é limitada ali. O vendedor ansioso tem que ir para a rua. Ele tem que fazer sistema de vendas. Shopping é a espera. Então, por isso que tem gente... Eu estou dizendo o mercado que eu conheço. Eu não vou me meter em indústria. Mas, não, muita gente não vai se dar bem na vida. Não vai ter uma vida rica e próspera, com muita grana. Por quê? Porque não vale 20 mil reais. Entendeu? O mercado não vai te pagar 15 mil reais por mês. Sim. Se quiser mudar, tem que estudar, ir para outra área. Enfim, tem que... Como é que se diz? E enxergar mais para os lados. O mercado, em algumas situações, é limitado. É isso que você... É isso aí. Tá bom. Vamos seguir aqui. Mas eu tenho uma curiosidade, né? E acho que muita gente que vai ver... Todo mundo tem o desejo, acho, de um dia querer escrever um livro, né? Isso é um desejo que eu acho que permeia a cabeça das pessoas. Não todo mundo, mas eu acho que uma grande parte da população. E esse livro, eu não tenho certeza, mas ele foi autopublicação ou foi com a ajuda de uma editora? Ah, belíssima. Outra pergunta, essa aí não é de um milhão, mas de uns 500 mil reais, pelo menos. É autopublicação. Para as pessoas entenderem, ou eu banco o livro, tá? Então, autopublicação, ou publicação independente. O mercado sempre disse essas duas coisas. Para você que está assistindo, é o seguinte, eu pego o meu dinheiro, tá? 20, 30 mil reais hoje, pelo menos 10 mil reais para fazer uma tiragem razoável, de 500 livros, alguma coisa assim, tá? E publico. Eu banco tudo. Eu pago a editoração, eu crio a capa junto com a editora, e tem editora que presta esse serviço. Mas ela não vende o livro, ela não bota nas livrarias. Sim. Ela não te ajuda a vender com dignidade. Por exemplo, eu fiz através da editora Buki. Sim. Acho que dá para ler aqui. Dá, dá para ler, sim. É. A Buki é um filho, o Gustavo Lima, que é o presidente da empresa, e na verdade tem esse nome de cantor sertanejo, mas é um engenheiro, e ele criou a Buki, que já tem quase 15 anos, ele trabalhou vários anos na LPM, que é uma editora grande aqui no Rio Grande do Sul, grande no Brasil, tá? E a LPM, um dos sócios é o pai dele. E ele notava essa carência das pessoas, eu quero publicar meu livro, mas o meu livro não é um livro para estar em todo o Brasil, é um livro que eu vou fazer para os meus amigos, minhas amigas, a família, entendeu? Que é o que nosso mestre Anderson Cavalcante ensinou nos cursos que nós fizemos, né, que no Brasil, de cada 100 livros, 92 ficam na primeira edição. A primeira edição tem 50 livros, 100 livros, de maneira ousada, 200 livros, tá? Então, isso é um mercado para autopublicação, publicação independente. Quando eu vejo, e aí não sou eu, é a Bans, que enxergou aqui, a editora Bans, que enxergou aqui o mercado que interessa para o povo brasileiro. Olha, eu estou fazendo já a venda do teu, hein, Arnone? Quando o mercado enxerga isso aqui, a editora grande enxerga isso aqui, ela vai fazer um trabalho com o autor Arnone, em cima do note muito forte, né? Sim. Ative a sua mente, então, nesse momento, eu vejo uma possibilidade desse livro ir para todo o Brasil, ou pelo menos grande parte do Brasil. Aí, a editora banca, para as pessoas entenderem, a editora pega 30, 40 mil reais, faz a edição, a configuração, ajuda no texto, faz tudo. Arnone pode me contar melhor do que eu, porque eu fiz autopublicação. É uma outra maneira e é uma outra estratégia de quantidades, para as pessoas entenderem. Aí, tu não parte de dois mil, tu já vai mais do que isso. Mas, no teu caso, foi autopublicação, é isso? Foi autopublicação. Tá, mas como é que... Pois é, mas aí que está, né? Para você chegar, uma autopublicação, chegar numa terceira edição, essa estrada tem muita montanha, não tem? É, tem e é físico. Olha o tio. O tio já está curvado. Isso aqui é 35 anos de varejo, com o orelhão, ouvindo as pessoas, então... E eu fiz, durante 35 anos, 100% das compras na rede de lojas de TV informática. O que significa isso? Eu atendi fornecedor de tudo que eu posso imaginar, tudo. Tudo. Entendeu? Da HP, que era uma das maiores do mundo em tecnologia, como o cara que fazia um filtrinho, diria, filtra aquelas tomadinhas, para a pessoa botar várias tomadas, ligar computador, impressora. Até hoje vende, tá? Eu também atendi aquilo. O que é o resumo disso? Esse cara do filtro me ensinou tanto quanto o cara da HP que vendia, tinha o maior parque instalado de impressora. Esse cara do filtrinho, ele precisava vender o filtro. E eu mostrava para ele o negócio seguinte, eu tenho três marcas de filtro aqui na minha rede de lojas, e um vende muito bem, e os outros dois pouco. Eu não vou botar o teu. Eu não preciso de um quarto filtro. Deu para entender? Entendi. Mas eu vou botar aí dentro. Como? Eu vou criar uma estratégia para isso. Ou preço, eu te ajudo na propaganda. E aí, o que eu fazia dos quatro? Eu ficava com três, tirava um dos fracos e botava o dele para disputar com o campeão de vendas, que na época era SMS. Tem espaço. Entendeu, Arnone? Eu disse para esse fornecedor do filtro, que é um produto barato, 20, 30 reais na época. Sim. Não, não dá para entrar na minha rede de lojas. Calma. Eu vou te ouvir mais e vou fazer uma proposta que eu consiga entrar na sua rede de lojas. E não é mental. É matemático. Ele fez as contas. Então, vou fazer o seguinte, o que vende mais está 30 reais, o meu vai a 20. Tu me dá uma oportunidade de 100 filtros? Tu é? Vamos fazer. Vou bancar contigo. O que acontecia? Porra, o dele vendia mais que os outros depois. Tá certo. E é isso que eu usei no livro. Eu não vou me acomodar. Quer dizer que tu foi para a batalha fazendo, como é que se chama? Tentando furar a concorrência, mais ou menos por aí. Uma guerrilha. Uma guerrilha. E aí chegou o momento que a livraria, porque para você estar entendendo, o Arnone acabou de falar que praticamente todas as pessoas do Brasil têm a intenção de ter um livro. Então, você tem esse sonho, passou em algum algoritmo que botou livro, leitura, né? E aí você está nos assistindo agora. Eu vou te dizer uma coisa, dá para fazer um livro, só que tu não pode esperar. O Arnone conseguiu uma coisa raríssima, que é sair por uma grande editora conceituada no mercado de autoajuda e principalmente de negócios, que é a Bans, né? Sim. Então, o que o Arnone conseguiu é uma raridade. Você provavelmente não vai conseguir isso, mas você quer ter o livro, dá para fazer o livro. Só que mentaliza, a livraria onde está pensando em vender esse livro, ela recebe 40 livros novos todo mês de editoras grandes, editoras médias 10 livros. Então, na verdade, ela recebe hoje mais de 300 livros novos todo mês e isso aqui, porque tem reedições, então, esse código aqui são mais de 50 mil novos todo ano nas livrarias brasileiras. Sim. Tenta abrir um espaço, é difícil. Ah, então é impossível. Não. Eu disse que é difícil. Difícil. Não te acomoda, você que está nos assistindo. Eu quero fazer uma provocação, Arnone, desculpe-se. Não, pode. Pode contar um pouquinho mais, né? Mas é porque senão a pessoa diz, ah, então eu faço um livro e tá, agora... Agora vai sair. Como diz o nosso mestre Anderson, eu boto o ponto final e boto a mão para trás, assim, ah, agora... É. A editora fala, não, vai ter que vender um a um, cadastrar. Olha aqui, esse povo aqui gostou do livro, ó. Ó. Ver se consigo mostrar aqui. Um caderno. Eu gosto de mostrar uma coisa. Sim, um caderno. Aqui são pessoas que já compraram o livro, eu inclusive mantém os nomes quando eu consigo os nomes. Ah. É importante porque eu continuo mantendo o contato. Então, o leitor virou que é o velho cadastro das lojas, né? Sim. Você pega o cliente e mantém ele cadastrado para novas ofertas, novas ideias. Então, é trabalho, amigão, minha amiga, é trabalho, vocês vão entender aqui. Mas, o que o livro abre de portas, emociona as pessoas, vale. Tá bom. Me diz o seguinte, Deben. Bom, nós já aprendemos que tem que administrar bem, que pode ser fácil, que tem que ser conciso, né? Que tem que ser simples, que tem que, que não é só escrever, que, ah, lá, terceira edição, não, mas que tem muito trabalho, que a mãe também é importante, né? Já aprendemos tudo isso aqui hoje. Mas, eu queria dizer, perguntar para você o seguinte, que mais, assim, que tu teria, digamos, como nós já estamos nos encaminhando para o final, que mais, uma mensagem, eu queria uma mensagem final para quem está, assim, como administrador, como escritor, como uma pessoa de muita experiência que você é, né? Uma mensagem final, assim, para as pessoas que estão nos vendo e que estão nos ouvindo também. Arnone, Elivelton, amigo, amigo que está nos assistindo, está dedicando esse tempo ao seguinte, paciência, paciência, tá? Então, eu pego toda essa bagagem de administração, shopping, varejo, depois, três anos com o livro, vença, tá? O que que eu posso te dizer? Paciência, tudo é com muita calma, é a paciência de entender a pessoa, normalmente, a bela resposta, tá lá no final. Eu tô conversando, vou pegar um caso real, eu adoro casos verdadeiros, quinta-feira, tinha um lançamento de livro, estava o presidente de uma editora muito grande, é a oitava no Brasil, Citadel, posso dar o nome, o cara é um amor marcial o nome dele, não o conhecia pessoalmente, e nós ficamos mais de uma hora conversando, e ele fez belíssimas perguntas, mas lá no final, ele primeiro quebrou o gelo, né? Quem é esse Alexandre? O que que é o livro vença? O que que nós podemos fazer junto? E no final, ele fez aquelas perguntas mortais, né? Como é que o livro vai vender mais? Então, isso, o que que é isso? Paciência, é o meu recado, pra você que quer escrever, quer administrar, tu não administra emprestas, tu administra pessoas, do lado, dentro do balcão, e principalmente pessoas do lado, de fora do balcão, que é o teu cliente, que é ele que te sustenta, né? Então, a paciência é fundamental. E onde é que nós podemos encontrar o teu livro? Ele tá hoje, Amazon, tá? Ele tá na livraria Santos, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma rede grande, mas vende pela internet. Cameron, então, tem três grandes livrarias no aeroporto, aqui, Salgado Filho, que é muito importante o aeroporto, né? Pega a gente de todo o mundo. depois tem vários shoppings, Mania de Ler, é outra rede grande aqui no Rio Grande do Sul, tem várias redes de livrarias no Sul. Sim. Vitrola, é uma rede que faz todo o trabalho na região Sul, muito forte, eles têm mais de 5 mil pontos de venda, então, eles estão hoje no grande restaurante, naquele posto de gasolina, então, esse pessoal também ajudou muito no Vence, depois de muito, muito assunto. Muita paciência, muita paciência. Muita paciência, teve dono de rede de livrarias, eu liguei pessoalmente 18 vezes, em horários diferentes, até conseguir conversar, porque eu disse, tem que conversar comigo, pelo menos um minuto, você vai ver que o produto vale a pena, e até hoje está vivendo bem. Rede Vanguarda Pelotas, Rio Grande, e não posso deixar de agradecer a Loyola, que deu a oportunidade de fazer a Bienal do Livro, por sessão de autógrafos, tá? Então, só para ter ideia, a sessão de autógrafos abriu com o Henrique Fogaça, aquele do Masterchef, o portão tatuado, gente finíssima, no amor de pessoa, aí entrou o Xandinho aqui, com o seu Pensa, começando, lá na Bienal do Livro, e o próximo foi, Valcir Carrasco, que vocês estão vendo hoje, com a novela das nove, então, essa alegria, quem proporcionou foi a Loyola, ela tem uma rede de lojas, é a maior distribuidora de produtos, para a Igreja Católica, mas ela trabalha muito bem com livros também, já nos conseguiu botar em 30 livrarias da leitura, que é a maior rede hoje do Brasil, e saudável, então, nós estamos dando, ela nos botou em praticamente todas as capitais, para cima, norte, nordeste, sim, então, nas livrarias, de repente, é possível encontrar, na internet, certamente, colocar ali, já vai aparecer, e tanto na versão online, eletrônica, como na versão física, certo? Isso, e se alguém quiser falar contigo, depois desse podcast, como é que ele faz? O mais fácil, eu até queria digitar aqui, por falta de... Mas a gente coloca aqui. O Instagram é alexandre.debem, então, como está aqui, é alexandre, aí, bota um pontinho aqui, de bem, esse é o Instagram. Tudo minúsculo? Tudo minúsculo? Tudo minúsculo, é. Então, arroba alexandre.debem. Nós vamos colocar depois aqui, o Erivelto vai colocar aqui. Vai lá, obrigado, agradeço mesmo. E posso aproveitar alguns segundos, e mostrar livros, que eu adoro, porque um livro não anda sozinho, já que o mercado, tem uma equipe de amigos, e amigas que estão fazendo livros, tá? Então, o Arnone, o pessoal já viu, está aqui também, esses aqui são pão dedicatório, então, nunca mais saem aqui do escritório. Tá bom. A nossa querida amiga Lúcia, a Lúcia teve aqui no podcast, também teve aqui. Eu vi, eu não assisti inteiro, mas olha aí, seu filho pode se comunicar melhor, tá? Maria Lúcia Torres, depois nós temos, guia do executivo demitido, o Jorge, o Jorge, o Jorge também já teve aqui, e nós não combinamos nada, mas o Jorge já teve aqui também. É, olha aí, o Jorge, o Jorge Azevedo, com muito sucesso, e agora, parceiro de escrita, da Bans, do nosso amigo Arnone, está aqui, o Jorge Azevedo, como Márcio, uma startup. Eu não sei se as pessoas estão vendo do modo certo, mas a gente ajuda na leitura. Outro belo livro que está vendendo bem no Brasil, não posso esquecer, um dos maiores corações que eu conheci, que é do seu Toshio, eu não sei se o nome aparece bem aqui. Sim, Toshio Ito, organizador. O Toshio, nós já convidamos ele, ele vai vir aqui. Vai vir aqui. O Toshio vai vir pessoalmente aqui no podcast. Ah, esse é outro amor, ele fez um trabalho aqui voltado principalmente para a história do Boa, lindo trabalho, e fecho com mais duas, três pessoas que eu adoro demais aqui. Esse é o Júlio, da Júlio César da Guarida, ele fez o horário nobre da sua vida, me deu a oportunidade de participar até na ideia da capa, tem um texto elogiando esse homem aqui que é muito bom de coração, tem grandes batalhas nesse livro aqui, o horário nobre da sua vida, é uma lição de vida. Outro amigão gaúcho, olha aí que eu vou vender livro de todo mundo, Decida Vencer, saiu pela editora, a gente, Eduardo Volpapo, me deu uma oportunidade também de fazer uma frase no livro, pô, está junto com o Jorge Gerdau, até vou citar mais aqui, Jorge Gerdau, tem o Pedro da Vuca Brás, é, tanta gente, vou aqui, Geraldo Rufino, fazer esse livro também. Geraldo Rufino, foi meu professor na pós-graduação, deu um, é mesmo, é mesmo, foi a, ele, deu um fim de semana, foi com ele, muito bacana. E fecho com essa querida aqui que está há 15 anos lutando contra o câncer, abriu um jogo aqui dentro, o que tu sofre, o que tu sorri, o que tu valoriza com toda essa luta, tá, é, essa aqui é maravilhosa, tá, bacana. Eu tive missões de vida acompanhando a quimioterapia dela em duas sessões, tá, é, eu não sei, o nome está, está um pouquinho apagado aqui, é Alice Comaceto, aguenta firme, é lindo, lindo o livro. Ela é gaúcha? É gaúcha aqui de Porto Alegre, é uma belíssima história, uma relações públicas, está batalhando, está, depois eu te mando ele aqui, eu tenho alguns exemplares, eu sou um divulgador do livro que ela tem hoje dificuldade de, tá, agora até está com imunidade muito baixa, ela está se preservando em casa, nem os nossos cafezinhos, aqueles de troca de ideias, a gente está conseguindo, de vez em quando o áudio, mas Deus sabe o caminho e ela merece muito, muito, é uma lição de vida, que de ser fortalecido, aguenta firme, Alice Comaceto, está em todas as redes. bacana essa tua, como é, se chama isso, desprendimento, de repente mostrar os outros livros, para que as pessoas também conheçam. Mas, Alexandre, muito obrigado pela tua participação, a gente conversou bastante, aprendemos bastante, pela tua simplicidade, a gente sabe da tua, da tua, digamos, a gente contou aqui um milésimo, acho que, da tua experiência como administrador, como que você colocou essa experiência no teu livro, vença, né, e não é por nada que ele está na terceira edição, né, e ainda uma terceira, uma autopublicação, né, então não é por nada, é realmente porque o livro é muito importante e tem uma mensagem, assim, muito importante, para quem quer, digamos, se relacionar melhor, ter uma empresa melhor, ter funcionários melhor, colaboradores melhor, então, muito obrigado e agradeço muito a tua participação, agora vamos a Gramado, né, vamos nos encontrar em Gramado, em julho, e lá vou te dar um abraço, assim, pessoalmente, então. Agradeço, Ardão. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo apoio, é uma honra. Tá bom. Obrigadão. Até mais, então. Obrigado.